Jesus estava rezando e um dos discípulos o observava. Ao terminar, ele pediu, Senhor, ensina-nos a rezar. Então, do coração e dos lábios do Filho de Deus, brotou a linda oração do Pai Nosso. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Hoje, reze o Pai Nosso de um modo como você talvez nunca rezou antes. Se possível, entre em seu quarto, feche a porta, ajoelhe-se ou vá até uma igreja. Depois, com solenidade, pois você é filho e filha de Deus, diga, meu Pai que está nos céus, saboreie uma a uma as palavras. Reze como faria Santa Faustina que celebramos hoje. Ela conversava com Deus e divulgou a misericórdia divina. Ela nos ensinou a rezar. Jesus, eu confio em vós. Música 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 Legenda Adriana Zanotto